A última vez que eu passei pelo Mirasol, infelizmente fiquei com uma confusão séria, mas o Mirasol me deu todo o apoio, me deu todo o suporte e hoje estou de volta para tentar cumprir o que eu terminei em 2013. E acabei ficando quase oito meses parado. Depois que eu voltei, eu voltei bem para o Atlético de Bahia-Biense, que eu ganhei uma série B, onde fui feliz e fui contratado pelo time na Tailândia. E depois de 2014, quase três anos que eu estou na Tailândia, onde o futebol foi muito feliz e agora voltando para o Brasil, para o Mirasol. Então, é uma alegria muito grande e espero estar respondendo a altura. Uma felicidade muito grande por estar conversando esse bom desafio. Mesmo na situação que eu vou ver se dá, mas graças a Deus fui feliz de poder ser uma alegria de casa. E por onde eu passo, quando eu me diga o máximo, nem aqui não vai ser diferente. Eu vou me dedicar o máximo para responder a altura. Eu me conheci em 2013 na América, em Rio Grande do Norte, em Rio Grande do Norte, em Rio Grande do Norte. Tive uma pequena passagem pelo Consulso Sáquio de Janeiro. Voltei para o Rio Grande do Norte, onde eu fui te ajudar pelo Alecrim. Fui contratado pelo ABC, disputei a série B e agora estou aqui. Mirasol para, se Deus quiser, ser feliz como eu fui o ano que passou. Eu sou verdadeiro. O meu forte é a força, a arrancada. Gosto bastante de arrancar, de chegar na área com muita força. E finalizar. Finalizar. Acho que é atacante esse breve gozo. Procuro sempre fazer o gol. E fui bem exibido pelos companheiros. Então, a gente está procurando trabalhar bastante para que a gente possa se transformar no possível. A meta é como se a gente estivesse começando agora, né? É buscar produtivos, procurar, junto com os companheiros, colocar o direção na melhor posição possível. Sabemos que é um campeonato difícil, mas a gente vai procurar se for ao máximo no jogo dele para que a gente possa conquistar vitórias e o custo dos produtivos.